Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de book haul. É, não tem pan que eu não faço book haul porque não estava comprando livros. Mas felizmente agora eu tenho livros novos para mostrar para vocês. Então se você estiver curioso, fica aí comigo, sendo todas bem-vindas. Bom gente, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. E eu fiquei mais feliz ainda por estar fazendo esse vídeo porque todos esses livros que eu comprei, eu comprei em promoção. Então eu aprendi um termo com a Michelle que é a faixa da pobreza, né? E a faixa da pobreza são livros ali abaixo de 20 reais, que são bem baratinhos. Então só tem um que é um pouquinho acima de 20 reais, mas é um realzinho acima de 20 reais. Mas todos os livros estão ali na faixa da pobreza porque eles estavam todos em promoção. Então eu vou mostrar para vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar é esse daqui, ó. Livrinho de banca. Esse daqui eu comprei nas lojas americanas. Foram dois que eu comprei. Esses dois aqui. Eu vou mostrar um de cada vez. O primeiro é a família Montoro, que é da Arlequim em Desejo. São duas histórias que vêm aqui. A primeira história é a seduzida pelo herdeiro e a segunda é uma paixão inesperada. E é dentro dessa família, dessa família Montoro. Ele é o dois de três livros. E eu acabei comprando o segundo livro, assim, porque eu, sinceramente, eu não faço muita questão de ler na ordem nenhum desses livros. Até porque são livros que podem ser livros separadamente, que não tem problema nenhum. Talvez reflita aí por causa da luz. Mas aqui, ó, para vocês verem. É bem livro de banca mesmo. E ele estava por esse preço aqui, ó. R$4,995, uma promoção baraterma nas lojas americanas. Então, não puse deixar de aproveitar. E eu fiquei bem feliz porque fazia muito tempo que eu não comprava livro de banca. E o segundo foi o Insaciável e o Provocante. Também são duas histórias da Haller King. Dois livros em um. E também por esse valor de R$5,00. Então, aqui, ó. Para vocês verem. Bonitinho, né? Eu estou bem animada para ler. Ainda nem tirei do plásticozinho, porque eu deixo no plástico para conservar. E esses foram dois livrinhos de banca que eu comprei nas lojas americanas baratermas. E os outros, se você gosta de livro de banca, gente, é sempre, assim... Eu sempre aconselho você dar uma olhada em sebo, nas próprias bancas. E nas lojas americanas, é muito legal porque eles têm muito disso, né? Tem lojas americanas em tudo quanto é canto, Americanas Express. Em todas as lojas americanas, tem essas banquinhas de livro. É um espaço pequeno. Nem todas as lojas americanas têm um espaço muito grande. Mas a maioria tem um espaço reservado só para livros. Então, tem sempre alguma coisa interessante por lá. Eu sempre aconselho, se você tiver umas lojas americanas perto de você e que você possa ir, né? Que esteja aberto. Quando você for, você dá uma olhadinha. Eu sempre dou uma olhada. Eu sempre estou... Mesmo que eu não vá comprar nada. Acabei comprando porque achei muito barato. R$5,00 os livros, eles eram por R$14,90 e o outro R$16,90. Então, um super desconto. Agora, vamos para outros livros que eu comprei. Esses todos eu comprei na Saraiva. E eu fiquei muito chocada com o preço, gente. Eu não esperava, não esperava mesmo. E me surpreendeu e eu não pude deixar de comprar. O primeiro, ó, é o Stalker, da Karen Fisher, que é o Bad Mommy. Que, traduzido aqui no Brasil, a Faro Editorial traduziu como Stalker. E esse livro, como eu disse em alguns vídeos atrás, eu estou numa fase muito de suspense. Então, eu tenho lido muito livro de suspense. Eu tenho comprado muito livro de suspense. Então, a minha parte de livro de suspense tem cada vez aumentado mais ainda. E com esses livros, né? E eu comprei esse daqui da Karen Fisher. Ele estava por R$19,90. Quando eu vi o valor, eu falei assim, não, é agora que eu levo esse livro. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz mesmo. Esses livros aqui, gente, que eu estou mostrando, eu comprei na Saraiva Física. Eu precisei resolver algumas questões aqui de casa. Acabei passando na Saraiva e acabei, assim, despretensiosamente, sem intenção nenhuma de comprar. Mas quando eu vi o valor, não deixei passar mesmo. Eu não puse deixar passar. Então, está aqui, ó, o primeiro, que é o Stalker, R$19,90. Inclusive, a vendedora, quando ela foi passar minhas compras no caixa, ela falou assim, Nossa, está tão barato, muito barato. Eu não sabia que esse livro estava em promoção. Aí eu fiquei pensando, capaz dela levar um para ela também, né? Porque o livro não era esse preço, não. Eu já vou falar para vocês os preços de cada um. O outro que estava em promoção é a Garota do Lago. Eu nem tirei o adesivo aqui da promoção ainda. Eu vou tirar, é claro, né? Mas eu não tirei para mostrar para vocês. Esse livro foi R$14,90. Eu fiquei muito curiosa com a história. E esse livro está entre os mais vendidos, ó, há um tempão. Então, ele veio nessa promoção, também é da Faro. Eu não sei, acho que a Faro estava... Todos os livros que eu comprei foram da Faro. Então, a Faro provavelmente estava com alguma promoção. E ele estava por R$14,90. Aí, gente, muito barato mesmo. E a história parece ser bem interessante. Eu li aqui atrás e eu achei bem interessante. Estou curiosíssima para ler. Mais um suspense. E o último que eu comprei foi o Melhor Que Encomenda, da Lauren Blayton. Eu já li livros da Lauren. Eu já resenhei livros dela. E eu não tinha nenhum livro físico dela. Então, eu decidi começar por esse porque eu já tinha ele... Eu acho que eu já tenho esse livro no meu Kindle. Mas ainda não tinha começado a ler. Então, quando eu vi ele por esse preço de apenas R$21,90. É o único livro que está um pouquinho acima da faixa de pobreza. Ele... Eu também não pude deixar passar a oportunidade. Ele estava muito em conta. E a história parece ser bem bacana. Bem fofinha. Bem clichê. E eu prometo que quando eu ler, eu vou fazer resenho para vocês. Então, gente, ó. Esse livro custava R$44,90. Ele saiu por R$21,90. A Garota no Lago estava custando R$39,90. Saiu por R$14,90. E o... Eu estou aqui com a notinha. Eu guardei a notinha. E o... Cadê o... E o Stalker, ele estava por R$39,90, gente. Então, foi um desconto, assim, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz mesmo. Quando eu fui passando os livros no caixa, A moça, ela falou assim, Três livros, eu gastei o total R$56,70. Ela falou assim, Três livros por esse preço? É, assim, muito milagroso mesmo. É muita sorte. É muito difícil ver alguém saindo daqui com três livros por apenas esse preço. E depois, a máquina faz a soma dos descontos que você tem, né? E depois que ela fez a soma de tudo, O desconto que eu tive foi de R$68,00. Então, eu tive um desconto muito maior do que o valor que eu paguei. Então, assim, Eu fiquei... Felicíssima. Não tenho outra palavra para dizer para vocês. Com esses descontos, com esses livros. E eu espero, estou torcendo, sinceramente, Para que cada história seja uma melhor que a outra. E eu possa trazer resenhas positivas para vocês. Então, mostrando novamente, um pouquinho mais de perto, A garota no lago. Aqui a capinha. E a parte de trás dele. A capa não tem nada demais, gente. Assim, tem nada demais mesmo. Eu gostei dessa capa aqui, mas não tem nada... O melhor que encomenda. Eu gostei também. É bem fofinha. Eu, particularmente, não gosto de pessoas em capa de livro. Mas, ok. É algo que eu posso aceitar e conviver com isso numa boa. Então, aqui, ó. Bonitinho também. Bem fofinha. A capa é bem fofa. Então, parece que o livro vai ser nesse nível também. Bem amorzinho. E o Stalker, que eu, particularmente... Eu vou colocar a capa original do Bad Momen. Então, vocês podem julgar qual é a favorita de vocês. Eu acho que é... Não sei. Talvez eu goste mais da original. O que vocês acham? Eu achei interessante essa capa. Mas, novamente, eu não gosto muito de pessoas em capa de livro. Aqui, ó. Atrás. E agora, a pergunta que eu não quero calar. Essa moça aqui da capa. Veja se vocês conseguem ver, gente. Ela não parece com a Kristen Stewart? Eu tô vendo coisa demais. Julguem aí. Eu vou colocar... Se não tiver dando pra ver, eu vou colocar a capa do livro aqui também. Então, vocês julguem. E me digam se vocês concordam comigo. Ou é só a impressão minha. Ela tá parecendo com ela naquele filme O Quarto do Pânico. Me digam se vocês concordam. Enfim. Bom, gente. É isso. Esses são os meus livros novos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão atrás de promoções, não deixem de pesquisar. Eu faço uma coisa no... Eu uso muito mais a Amazon pra comprar. Porque eu tenho o Prime. Então, frete grátis é sempre amor, né? E eu tô sempre de olho nas promoções por lá. Então, mas é uma dica que eu vou dar pra vocês. Que vocês podem utilizar em qualquer site de compras. Que é fazer a sua lista de desejados. E eu sempre recebo, pelo menos na Amazon, eu sempre recebo e-mail quando algum dos meus livros na lista de desejados baixou de preço. Então, é interessante você fazer isso. E tá sempre ligado nas promoções que os sites estão lançando aí. Ainda mais nesse período que é de trocas de estações. Tá sempre tendo muita promoção nessa época do ano. Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar todos esses livros que eu mostrei aqui. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser comprar pelo link, você vai estar ajudando a gente. Vai estar ajudando o blog e o canal. Beleza, gente? Bom, é isso. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, ó. Clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Não deixe de visitar lá o blog. O link tá aqui embaixo. Acesse e você vai achar um monte de resenha interessante por lá. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Principalmente no Instagram da Igeos. Porque eu tô sempre colocando coisas novas e conversando com vocês por lá. Então, é isso por hoje. E eu te aguardo semana que vem. Beijo e até a próxima. Tchau.